E aí pessoal, aqui quem fala é o Fernando e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Falcon Art Drawings, o seu canal de desenhos. E bom pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a desenhar o escudo do Erder Bremer, um time alemão. O link da foto que eu vou utilizar vai estar na descrição. Então vamos lá. Eu vou usar uma régua para fazer esse símbolo porque ele é um símbolo meio que simétrico, então ele precisa ter as partes iguais. Então eu vou fazer a primeira coisa, eu vou achar o centro da folha como eu sempre faço nos vídeos de escudo de time. Eu vou achar aqui a metade da folha na vertical e na horizontal. Na vertical, aqui que eu estou achando agora, é 10,5. E na horizontal é 15, 15 centímetros. Tá? Então você faz uma marcação 15 em cima e 15 aqui embaixo na parte de baixo da folha. E aqui na lateral também, você faz, aqui você faz com 10,5. E aí você pode traçar as linhas. Pode traçar bem fraco as linhas, tá? Não precisa ser forte. Mas tem que dar para você enxergar. Beleza. Eu vou fazer esse escudo com 17 centímetros na vertical. Então, eu vou ter que colocar a régua aqui na metade de 17, que é 8,5. Então vamos colocar aqui 8,5 exatamente no centro aqui, no cruzamento dessas linhas. E aqui eu coloco 8,5, faço um traço aqui no 0 e faço um aqui no 17. Deixei os dois pontos marcados. Agora eu vou achar aqui do lado. Aqui do lado eu vou fazer com 12. Vou fazer aqui com 12. Então eu coloco o 6 no centro aqui, marco no 0 e marco no 12. Aí os pontos já estão todos marcados. Agora é só eu traçar a linha ligando esses pontos. Tá aí. Já fiz o traçado. Agora, antes do W que tem no meio, tem uma barrinha bem fina aqui. Um contorno bem fino aqui em volta. Então eu vou fazê-lo aqui. Se vocês quiserem fazer mais, para o desenho ficar bem mais bonito, vocês podem ir contando aqui 2 milímetros e fazendo as marcações. Aqui igual eu estou fazendo agora. Você marca quanto 2 milímetros, e aí marca, aí faz mais 2 milímetros e se marca, e depois você só faz um risco nesses pontos, nesses traçados que você fez. Olha aqui, igual eu vou fazer aqui agora. Aí ele vai ficar certinho. Aí ele vai ficar certinho. Você pode fazer só 3, só 3 traçados que já dá para você riscar. Eu fiz 3, tá vendo? Fiz 3 traçados e agora dá para me riscar já completo. E aí você vai parar esse traçado na linha, em uma dessas duas linhas de centro que a gente fez. Então eu fiz uma aqui, e aí eu parei nessa linha vertical. Agora o traçado que eu vou fazer daqui para cá, eu vou parar na linha horizontal. E aí agora eu vou parar na linha vertical de novo. Tá pronto, fiz o contorno em volta. Agora eu tenho que soltar um espaço aqui também. Aqui nesse espaço eu vou soltar um espaço aqui de 4 milímetros. Você conta 4 linhas dessa que estão na régua. E aí eu vou fazer o traçado aqui de 4 milímetros. Eu marco 3 pontos. E aí eu posso ligar. E aí concretizando o estudo. E aí 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 Tá pronto aqui Basicamente já tá pronto o escudo Agora só tá faltando um W Que tem aqui no meio Eu já vou fazer ele aqui a mão livre Não vou usar a régua Então tá aí pessoal O símbolo já tá pronto já Agora é só colorir as partes Agora é só colorir as partes aqui do desenho O que que eu vou fazer? Eu vou apagar essas linhas aqui de levinho E aí eu vou colorir por cima Por que que eu vou apagar? Porque se eu colorir com o lápis verde por cima As linhas que eu fiz com a lapiseira Elas vão ficar um pouco mais fortes do que a cor verde Então vai ficar parecendo que o símbolo é verde e preto Agora se eu apagar Aí o verde vai ficar só o verde E aí não vai atrapalhar nada Não vai ficar nada preto em volta do verde Então eu tô apagando de levinho aqui Talvez não esteja dando pra vocês verem na câmera E no vídeo As marcas que eu fiz aqui do desenho Mas eu estou enxergando tudo aqui Aí eu vou usar o verde Lápis verde normal E aí eu vou colorir aqui todas essas partes Eu não vou colorir muito forte Porque o verde ele é escuro Então eu não posso colorir muito forte aqui não Vocês podem usar a régua como eu vou fazer aqui também Que é melhor Que aí vocês traçam o que vocês vão colorir com o verde E aí você sabe até onde você vai parar Ele não vai sair fora do Não vai sair fora da marcação do desenho Aí como eu fiz esse contorno aqui Ficou até mais fácil pra mim colorir aqui Aqui não tem problema de sair pra fora do colorido Sair pra fora assim da marcação Pronto O contorno eu já acabei Agora eu vou fazer a parte de dentro Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou contornar aqui fora Essa parte aqui Eu vou fazer o contorno todo de verde E aí depois eu começo a colorir por dentro Só que Eu sempre falo nos vídeos É que Quando você for colorir Uma parte grande assim Coloram numa posição só Porque se você colorir em muitas posições Em várias posições diferentes Vai ficar ruim o desenho Então aqui ó Desse jeito que tá aqui Eu vou colorir só pra cima e pra baixo Até Acabar o desenho Então pra cima e pra baixo aqui tudo Não vou mudar de posição Pro lado Na diagonal Não vou Vou ficar assim Até o final do desenho Então olhem só pra vocês verem Vou colorir aqui pra cima e pra baixo Em tudo Não vou fazer pro lado Não vou fazer na diagonal Vou ficar pra cima e pra baixo Até acabar o desenho De vez em quando eu vou fazer um contorno aqui maior Pra mim não sair fora da marcação que eu fiz Mas vou continuar fazendo pra cima e pra baixo Então pessoal Tá pronto aí o escudo Agora a última coisa que eu vou fazer pra ficar mais bonito esse colorido É passar o branco Porque o branco ele Ele espalha o colorido que você faz E aí a pintura fica bem mais lisa Bem mais bonita E ela não fica com essas Esses riscos brancos que ficam na pintura Quando você passa só o verde Como aconteceu aqui no meu Vocês vão perceber a diferença depois Que eu passar o lápis branco Aqui ó Agora eu vou começar a passar nessa parte O lápis branco ele é feito pra passar Em cima de outros lápis Então você colore com azul E aí você passa o lápis branco Aí você colore de vermelho E ele é feito pra passar em cima de outros lápis Então aqui ó Percebam a diferença dessa parte que eu colori Com o lápis branco E dessa que eu colori só com verde Quando eu passo o lápis branco Fica muito mais bonito Então pessoal esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai aparecer no card com alguns vídeos aí Que vocês talvez gostem Deem uma olhada no final do vídeo Obrigado por assistirem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí